Música 28 minutes before 9 o'clock, it is our time, right here on Power FM Zimbabwe. That's a very good morning to you. That was a beautiful track from the old school, Comrade Chinks and the Battle of Peace. Vanuvese vim Africa. Beautiful song from the yesteryears on Throwback Thursday on Power FM Zimbabwe. We are now live on our Facebook page, that is Power FM Zimbabwe. To go live with the platform, as always, we get to bring in artists from different walks around Zimbabwe, to give them an opportunity to showcase their talents, right here on Power. Yes, yes, yes. Talent pattern is a lot. Chalasina, Chatinachu, Rudo, Wazia. Tinoshika kweze, kwanofunga tatushike, tinoshika. Shotafasaita this week. This week, we're going to be outside of Harare. We're going to be in Kadoma, Wazia. We're going to be in Kadoma. We're going to be in Kadoma, Wazia. Yeah. You're going to be in Kadoma. Yeah, yes. So if you're in Kadoma, you'll go up on our WhatsApp platform. That is 0712-831-172's show. As a fire emoji and represent your area, you can also do that on our Facebook page. That is Power FM Zimbabwe. That is Facebook page, Power FM Zimbabwe. Who do we have today, Shuma? Yevi, yevi. Wango, takati susu, tinayinonzi, national footprint. Kweze, tino, tiki kwaizia. Nasi, tina, mkuma, solo, moyo. Vahargui mbavad pakado. Mati kata, no, 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 no. This is not for one bud. It is for all bud. Abawaya, Power FM. Jinofum, bonekots. Mkuma, solo. Magadi. Tire, magadi o. Tire, magadi o. Ha, magadi o. Ba, magadi o. Yeah, sure. Pagadouma, pa nimbiri echi. Panambiri egoridi, mkute. Ma, 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 ma. Ah, eh. It is the Platform on Power FM Zimbabwe Mukoma Solo Moyo Up in the studio today On the platform And we are live on our Facebook page We don't waste time here We give them an opportunity To sing their songs And you as Zimbabwe You get to judge them And give them Constructive criticism That is what we mainly do To make sure that we also Help in building up their talents Mukoma Solo You good to go? Are you good to go? Yes Let's go Power FM 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 Power F.M. 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 Power FM 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 Tchau, tchau. Música Música Dati muno namwana mudigi, achi tanana netara serara bababa keweku muberekam, muno ati anodei papa. Gati tivane mashave erudo, varipo matara waka wanda wasina maringa vaendeko. Gati tivane mashave erudo, varipo matara waka wanda wasina maringa vaendeko. Power FM. Power FM. Power FM. Amém. 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 Good morning, you're live on the platform. How are you? Yes, Baba. How are you? Uncle Sugar. How can you message me on WhatsApp? Comment it in there. I'm talking about comparisons, Baba. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que é que é isso? Eu sou um amigo que é que é isso? Ahhhhhhhhhhh Thank you so much! Tome, 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 tome! Tome, tome! Tome, tome. Bom dia para o 41652 e 54 Power FM radio. Bom dia! Bom dia! Bom dia para o Power FM. Comida. Yes, eu sou folding Aufg тibou-fesa. Sim, simulantefire. Comidas, morcarão está aqui em casa no studio? Ainda passei em casa. Tiere que tenha меня se acostumura em casa. Então nesse lugar está na camacia. É o quale a pessoa comulla em casa. Ohpente, cara. Tu alguém teolen com views deuche? which você não peneiona com idioma em casa não tentei? Ape! Ah ma fase mais está na camicia abundance дома em casa. Boa! Boa! Boa noite, Bapai. Boa noite, ômparo, não é Fih. Boa noite, Matisse-san, HOW I'm you? Fih, bom estaria, Tete. Perra, é que você está fazendo isso. Eu a作enda pra você, né? Você é a ver que você está falando de voltar a scared-se do outro lado? Por isso, você está falando aqui mesmo. Você está falando aqui mesmo, você está falando aqui e você está falando aqui mesmo e você está falando aqui mesmo. Amém Amém Ok, let's go with the show As lids of untuk dia Angu 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 Pane mugoma na shunguru za pazirose Mugoma na uyu zitarakendi e koviti Machinda angundo kumbira titeveze mitemo Mitemo ya kataru ane njika edu inotida Machinda angundo kumbira titeveze mitemo Mitemo ya kataru ane njika edu inotida Tikazanaro machinda angu tinopera Na iye yuko viti sata ni chaiemu kwa sha wa mwari Tikazanaro machinda angu tinopera Na iye yuko viti sata ni chaiemu kwa sha wa mwari On air and offline hour Na iye yuko viti sata ni chaiemu kwa sha wa mwari Na iye yuko viti sata ni chaiemu kwa wa mrah F.M. 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 O que é isso? Não, não tem problema. Não tem problema. O meu amigo, ele vai falar que ele não está com o que há mudara. Ele diz que ele não está com o que há mudara. Ele diz que a mudara não é chinesse. Ele diz que ele diz. Um hum. Agora, ele vai ver como mudara e ele vai convidar. Ele vai ver como uma coisa que se apanasse. Isso é possível para que ele vá estudar, para que ele vá collab. Ok. Com Obet Moyo, no problema. Então, é o que está indo com Obet Moyo e Solo Moyo. Sim. Ok, 496-5-2-5-4, It is a platform on Power FM Zimbabwe. Good morning on radio. Morning, how are you? I'm ok. Hello, I'm coming solo. And the papi, I'm coming solo. 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 Thank you so much, Mkoma. Good morning on Power FM. How are you? Vainen, how are you? Talk to solo more. Oh. Oh, oh. Oh. I'm coming solo. I'm coming solo. Like that, you have a guitar and your voice. See, I'm coming solo. But you know, you get an OPM C. You know, you get an OPM C. You know, you do. Yeah. I was coming solo. I was coming. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm coming in. I'm coming. Oh, yeah. I'm coming too. Oh. There's a lot of people that are going on. Yeah. como é? Ah, eu já estou indo, eu não me dou a Riturinha. Ah, é bom. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a vocês. Bom dia em Pawey FM. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. O que é isso? 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 O que é isso?